E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Centésimo, quadragésimo, oitavo dia de mandato. Ontem nós tivemos uma audiência pública sobre a saúde, muito importante, muitos questionamentos foram feitos e hoje eu destrinchei todas as respostas dadas para que a Prefeitura aprofunde, dando não só informações como provas daquilo que foram mencionados, os fatos na audiência da saúde de ontem. E hoje nós tivemos uma audiência para demonstrar as contas da Prefeitura do primeiro quadrimestre. Também fiz questionamento, participei ativamente e uma informação, a folha hoje dos servidores está em 48%, pode chegar até 51% que é o limite prudencial. E nós temos nesses 3% 18 milhões de reais. Para a população entender, quando você não faz aquilo que a lei determina e há ações judiciais, fica muito mais caro. Então é preciso tratar com dignidade as obrigações que a municipalidade tem em relação aos servidores. Então, tanto em relação à saúde, como em relação às contas, nós estivemos ativos ontem e hoje fazendo muitos questionamentos. Inclusive, sobre o portal da transparência da Prefeitura, que você não consegue gerar relatórios daquilo que foi pago, despesas pagas, liquidadas, empenhadas, você tem na prestação de contas online a possibilidade de saber, mas não da forma que está no portal da transparência oferecido. Então a gente questionou bastante também isso. Centésimo, quadragésimo oitavo dia de mandato. E ainda vem muito mais pela frente. Tenho certeza que nós estamos dando vez e voz para todos os barbarenteses. Até a próxima! Se Deus assim permitir. Valeu!